Música Nos últimos dias, mês, na verdade, eu fiquei tentando preparar alguma coisa para falar com um roteirinho, seguir os 18 minutos implacáveis do TED, mas toda vez que eu ia preparar alguma coisa, eu ficava mais confuso e mais tenso e mais inseguro sobre o que tudo que a gente fez no ano passado significou. Então, eu acho que o melhor que eu posso fazer é encarar o desafio meio como Mídia Ninja mesmo, ou seja, ao vivo, lidar com o fluxo que está acontecendo não só na minha cabeça, mas na narrativa da própria Mídia Ninja, que leva esse nome na sua sigla. Mas, pelo menos, eu sei como eu vou começar, que é sobre... Por 11 anos, eu fui um jornalista numa mídia mais ou menos convencional. Trabalhei na revista Trip por 11 anos, fui repórter, estagiário, e até 2011, eu fui diretor de redação, eu assumi a direção no começo de 2011. E nesses 11 anos, eu perdi a conta de quantas vezes eu fiz entrevistas, de quantas pessoas eu tive que questionar. E no ano passado, sei lá, de nove meses pra cá, eu perdi a conta de quantas entrevistas eu tive que dar. E essa inversão de papel teve uma coisa muito esquisita, que foi a única pergunta que quase todo jornalista me fazia, e era tipo a primeira ou segunda, era assim, o que você faz é jornalismo? E não só pra mim era estranho, porque eu sou um jornalista, mas como nunca me fizeram essa pergunta antes, e eu dei muitas respostas quando me perguntavam o que você faz é jornalismo, foram várias maneiras de falar sim, é. Mas toda vez eu tinha que pensar um pouco sobre isso, e a resposta que eu acho que eu nunca dei, na verdade, eu fiquei elaborando ela sozinho, não é uma resposta, é uma pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, que é o que é jornalismo, então? Se o que a gente estava fazendo não é, ou pelo menos, a essa dúvida, se o que a gente fez, ou fazia, ou faz até hoje, é ou não jornalismo. E eu fiquei interessado porque é uma pergunta que eu nunca vi respondida de maneira satisfatória, e eu nunca me fiz essa pergunta enquanto eu era, sim, um jornalista, enquanto eu ganhava grana como jornalista, trabalhando numa revista. E eu percebi, no fundo, hoje, que nos últimos três anos, que eu vou falar um pouco sobre esses últimos anos, o meu trabalho, sem eu perceber, foi mais ou menos descobrir o que é jornalismo na idade da informação, no mundo hiperconectado. Ou seja, o que é você ser um profissional de lapidar informação, e difundir informação, e checar informação, na idade da informação, numa sociedade hiperconectada? O que é você ser um profissional da comunicação social na era em que a imprensa perdeu o monopólio da comunicação social? Em que a mídia, hoje, é um termo em aberto? Ou seja, todo mundo é um comunicador público. Todo mundo produz e difunde informação. O que diferencia o jornalismo, então? O mais interessante foi responder essa pergunta na prática e não na teoria. E aí eu me lembro, acho que todo mundo que ajudou a fazer a Mídia Ninja, e não foram poucas pessoas, tem algum episódio para falar, a minha história começou assim. Acho que esse dia foi o dia que eu me senti, que eu comecei nesse caminho de rede, de tentar ser um jornalista conectado com uma nova lógica. O meu vai fazer três anos no sábado, agora, precisamente na Marcha da Maconha de 2011. Para quem não se lembra, foi um mês muito interessante, que eu acho que muito pouco recordado, a partir de junho, principalmente. Porque foi um mês em São Paulo onde teve muitas marchas. E ela começou com uma muito interessante, que foi o churrascão de gente diferenciada. Muita gente lembra disso, mas para mim foi um dia muito significativo, porque ele representou, pela primeira vez, uma quebra na forma tradicional como se convoca uma manifestação bem-sucedida no país. Foi muito mais um meme, muito bem colocado, muito mais uma ideia viral que apareceu como uma piada, mas se tornou, de fato, um movimento que acabou gerando consequências políticas, mesmo que muito curto. Mas ele representou essa quebra muito grande, eu tenho impressão. Na semana seguinte, houve a Marcha da Maconha. Eu fui nela como um jornalista bem analógico. Eu era, e ainda me sinto uma pessoa particularmente analógica. Era o meu primeiro smartphone, estava no meu bolso, e o meu Twitter, sei lá, tinha 80 seguidores, eu tinha feito uns três posts só, e o meu Facebook era absolutamente pessoal. Eu fui como um diretor de redação que queria cobrir a marcha. Eu ia produzir um texto um mês depois, fazer fotos, entrevistar gente, e produzir uma reportagem convencional. Quando a marcha sai, a polícia aparece, em condições muito semelhantes à de junho do ano passado, mandando bala, bomba e gás. Foi a primeira vez que eu fui agredido pela polícia militar, foi a primeira vez que eu respirei bastante gás lacrimogêneo, mas mais importante do que isso, foi a primeira vez que a minha profissão tomou um caráter emocional, imediato, ao vivo, urgente. Naquela hora, eu já não me sentia muito mais um repórter de revista. Eu queria simplesmente me comunicar urgentemente com as pessoas que estavam em casa, até porque no meu smartphone, eu já estava vendo que a mídia estava falando que a polícia estava liberando o tráfego na Avenida Paulista. Eu não só queria questionar aquilo ali, mas eu sabia do poder do ao vivo daquela situação. Traduzir-a daqui a um mês, uma semana, não teria sentido. Eu comecei a usar o meu Twitter, que era tudo o que eu tinha, e a câmera do meu celular. Quando eu chego na minha casa, eu vejo que ele tinha sido usado como referência para vários canais de comunicação fazerem as suas pautas, e de menos de 100 seguidores, eu estava com quase 3 mil naquela hora. Eu senti uma coisa muito intensa, muito relevante no que estava acontecendo, e fiz um texto, um relato em primeira pessoa sobre aquela repressão policial. Em questão de horas, ele havia sido visto por 70 mil pessoas, em 24 horas, 250 mil. Em 11 anos de profissão, eu nunca tinha repercutido tanto, mas muito mais importante do que isso, eu nunca havia sentido uma função tão crucial no meu trabalho. E foi aí que ele se fundiu com o ativismo, de maneira deliberada mesmo. Porque foi através da comunicação social, através dessa percepção de que o mundo hiperconectado era uma fronteira jornalística a ser explorada, de maneira decisiva, o Fora do Eixo me telefona, eu havia feito uma reportagem sobre eles, e a gente, junto com os coletivos que organizaram a marcha da maconha, puxamos uma marcha para a semana seguinte. Não era mais uma função jornalística clássica minha, mas a minha função era promover aquela marcha através de relatos de não-ficção. O que acontece? Uma grande coincidência. O livestream estava chegando no país e me ofereceu uma mochila que era capaz de transmitir ao vivo, que era capaz de fazer streaming. E eu falei, eu nunca havia feito, eu nunca havia visto um. E falaram, você não quer fazer o streaming? Eu falei, ah, quero, vamos lá. Cederam esse equipamento, que na época era muito caro e muito sofisticado, e eu entrei no ar, eu e o Cláudio Prado ficamos seis horas e meia no ar cobrindo essa tal marcha, marcha da liberdade de todos os nomes. E, novamente, chego em casa, 90 mil pessoas haviam visto. Foi não só muito chocante, mas ficou claro naquela hora que havia uma fronteira muito, muito clara a ser explorada com o streaming, com as possibilidades tecnológicas que se abrem absurdamente e com alguma coisa que significou, nos próximos anos, a construção do que virou a Mídia Ninja em 2013, que foi a Pós-TV. Ou seja, uma rede de streamers, de pessoas que transmitem ao vivo no país inteiro. E esse é o ponto crucial, que eu acho que diferencia a criação da Mídia Ninja de um veículo de comunicação convencional, ao ponto das pessoas nos perguntarem se o que a gente faz é ou não jornalismo. A percepção foi, não só tem uma fronteira aqui, tecnológica, mas existe uma fronteira cultural. O que significa, na minha cabeça, a idade da informação, a era da hiperconectividade, é que o jornalismo como atividade em si, a mídia como atividade em si, começa a se tornar um fenômeno cultural e não mais um fenômeno de nicho, não mais um fenômeno de uma categoria da sociedade que faz um trabalho e ganha por conta disso. Se tornava algo de uma geração. Talvez a gente intuía. Fazer mídia, fazer um novo jornalismo, seja um movimento que vai definir a nossa geração. Do lado pessoal, eu estava em um conflito muito grande, que é eu vivia numa... eu ganhava a minha vida numa mídia convencional tentando construir uma mídia diferente, alternativa. Mas a decisão ficou muito clara de onde eu deveria seguir no final de 2012, quando a ideia da mídia ninja aparece. O nome ninja aparece numa circunstância muito peculiar. Eu precisava ganhar grana, precisava ganhar dinheiro e queria ganhar dinheiro vivendo esse mundo novo, possivelmente. Não havia muita solução. A pós-TV havia se consolidado como um canal de baixíssima audiência, mas de muita construção, de muita relevância para quem o fazia. Mas a minha vontade era explorar o jornalismo particularmente. E a gente discutia muito a ideia de narrativa. O que significa narrativa nesse sentido? A gente fala muito essa palavra, mas a gente também pensa muito pouco sobre ela. A gente vive num mundo que é realmente um mar de informação. De algo que a gente tinha profunda escassez antes da internet, e particularmente antes das redes sociais, para um mundo de extrema abundância, onde a informação pode se tornar, inclusive, ruído. De um deserto, a gente chegou num dilúvio informacional. O que é narrativa na nossa cabeça? A narrativa é como você encadeia essa informação. como você conta os fatos e que tipo de terminologia você vai construir, já que o fato isolado tem pouca relevância dentro de uma perspectiva onde as pessoas têm acesso a infinitas informações novas todo momento. A gente percebia que, mais do que uma guerra midiática entre veículos de comunicação, era uma guerra de imaginário, de que tipo de sociedade a gente vive. Do outro lado, do lado da mídia convencional, eu sentia comigo, e muito mais do que comigo, porque eu tinha uma missão interessante para fazer, me sentia muito otimista e ainda me sinto, eu via os meus colegas numa crise muito mais séria do que a crise financeira que os grandes veículos passam gravemente hoje em dia, que é uma crise existencial. Qual o sentido do trabalho? O jornalista se tornando cada vez mais cínico e o público cada vez mais cético. E havia algo novo para ser feito nesse caminho. As pessoas precisavam entender, de alguma forma, que o jornalismo cidadão não é simplesmente uma palavra, não é simplesmente uma expressão da moda. Ele significa a parte de ser um cidadão hoje em dia, você pelo menos saber se comportar como um jornalista. O nome ninja aparece justamente com uma intenção de ser pop o suficiente para representar esse movimento cultural. Esse movimento que eu acredito que é de geração e não um movimento de mercado, simplesmente. Que é como se tenta resolver o problema da mídia. A vontade de ser pop, simplesmente, de ter um nome que pegasse, mas que significasse alguma coisa. Ninja foi uma sugestão de uma amiga, Débora Pio, dá o crédito para ela, falou que tinha que ser uma coisa tipo ninja. Eu falei, ninja é perfeito, cabe as narrativas independentes, o jornalismo e a ação, que é o fato do jornalista não simplesmente ser um cobridor de notícias, mas ele realmente interferir no mundo, vendo o jornalismo como, antes de mais nada, recuperando a sua função social, a origem dele, na verdade, que não é ganhar dinheiro, não é ser um business, não é vender anúncio para se viabilizar. O jornalismo aparece como uma profissão política, antes de mais nada. como algo essencial para você amalgamar algo que é cada vez mais importante, que é de você estabelecer um espaço de diálogo público comum, que é você conseguir fomentar o que a internet permite que a gente chegue lá, que é o consciente coletivo cada vez mais lúcido e cada vez mais informado. A mídia ninja aparece com muito poucas pretensões de se tornar esse fenômeno que se tornou tão rápido. Ninguém podia prever junho, mas a gente sabia que tinha alguma coisa no ar. Muita gente entendeu a mídia ninja como algo que apareceu para cobrir as manifestações. A mídia ninja apareceu para tentar fazer outra coisa, mas que as manifestações acabaram representando muito bem. Essa outra coisa era tentar convencer o jornalista de que o que está em crise é o modelo comercial, não o jornalismo. Tentar pegar essa geração de comunicadores jovens que já nascem em rede, que já nascem se sentindo comunicadores, que não entendem o jornalismo como algo separado das suas vidas, necessariamente, e contaminar um com o outro. E talvez o mais importante seja oferecer para o público algo que existe uma demanda, uma expectativa muito grande, que é uma quebra narrativa, que é uma outra forma de se produzir informação. Junho não só catapultou a gente para essa fama, não porque a gente era muito grande, mas porque a gente era muito articulado nacionalmente, fruto do trabalho da pós-TV, e particularmente fruto da extrema capacidade de organização e de capilaridade do Fora do Eixo, mas também porque eu acho que a gente subestima um pouco o Junho como simplesmente um fenômeno político. Eu acho que ele é tanto um fenômeno político, ou mais, na verdade, um fenômeno de comunicação. Se você fosse ir para as ruas em junho, e você pode ir até hoje, eu via, literalmente, mais placas criticando a Rede Globo, a Folha de São Paulo, do que o Alckmin, por exemplo, que era, possivelmente, o maior responsável pela violência policial que levou tanta gente para a rua. Eu acho que a gente provou a nossa tese naquela hora, não porque a gente virou um fenômeno pop, mas porque a gente tocou num ponto essencial. Encarar a mídia, encarar a produção e a difusão de informação e o questionamento do que o jornalismo é do ponto de vista de geração, do ponto de vista de um movimento cultural que pode definir não só a nossa época, mas ser crucial para a gente dar conta desse século. E aí parece uma coisa grandiloquente falar do século, mas é justamente sobre isso que eu gostaria de falar mesmo no final da minha fala, que é que a gente não se dá conta ainda tão bem. A gente ainda é muito refém de uma mentalidade forjada no século XX e na mentalidade industrial. O que a internet representa não é só uma quebra de paradigma tecnológico, econômico, comercial, ou meramente de comunicação. Ela é uma quebra de paradigma da nossa espécie de verdade. Pela primeira vez a gente conseguiu construir uma rede de comunicação que transforma a gente no superorganismo. E isso acontece simultaneamente com o maior desafio da nossa história como espécie, realmente, que é uma crise planetária de complexidade virtualmente infinita, em que apenas soluções coletivas, emergentes, descentralizadas, mas feitas de maneira convergente, e isso só um sistema de comunicação perfeitamente integrado no mundo é capaz de fazer, o jornalismo se torna uma atividade civil fundamental, absolutamente crucial, para que a gente não só engrosse esse caldo, mas para que talvez ele responda, então, o que o jornalismo é, de fato. O que é jornalismo? A melhor resposta que eu tenho depois desses meses que parecem uma vida já é que a função do jornalismo, antes de mais nada, é a expansão da consciência. É a expansão da consciência pública. E se a gente não expandir a nossa consciência pública o mais rápido possível e da maneira mais lúcida, bem informada possível e de maneira não só independente, mas interdependente, a gente vai ter um século, e aí, me encerrando falando do século, um século não muito desejável, mas eu sou absolutamente otimista, acho que a gente vive a infância desse processo todo, e é assim que eu encerro a minha fala, falando que o poder do juntos, para mim, representa exatamente isso, a construção dessa consciência coletiva e da capacidade que a gente tem não só de se comunicar, mas de criar soluções emergentes, complexas, para o problema que, no fundo, é de todos nós também. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.